Fala, seus viciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de dicas de Stardow Valley. Antes de começar, queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se tu ainda não for inscrito, ativa as notificações, deixe comentários. Isso é realmente muito importante pro crescimento do canal. Não esqueçam de entrar aqui na descrição e ver o link pro Discord do canal, porque cada vez que eu lanço um vídeo novo aqui no canal ou começo uma live, tu é notificado diretamente por ele. E bom, hoje eu vim falar pra vocês sobre uma missão que a gente tem com o Sr. QI. na atualização 1.5, que veio junto com essa atualização, e a gente pega lá na Ilha Gengibre. Nos vídeos que eu ando postando aí de gameplay, muita gente vem me perguntando como fazer essa missão, que não estão conseguindo achar as coisas que necessitam realmente pra poder terminar essa missão. Então hoje eu vim falar sobre a missão Plantas QI do Sr. QI. Bom, como eu falei pra vocês, deu pra perceber que essa missão é do Sr. QI, só que ela só ocorre lá na Ilha Gengibre. Que é naquela sala especial que a gente tem do Sr. QI. Eu já expliquei muitas coisas, fiz vários vídeos aqui em relação à Ilha Gengibre, sobre essa sala do Sr. QI também, já expliquei tudo isso, tem vários vídeos aqui no canal. Então dá uma olhadinha, caso tu não entenda alguma coisa, esteja por fora, né? Então a gente tem uma sala onde o Sr. QI fica ali, a gente precisa de 100 nozes douradas pra poder entrar na sala dele. E depois disso a gente tem um quadro de missões que a gente pode pegar toda segunda-feira missões novas. E essas missões geram pra gente as gemas QI, que são que nem os ouros, né? O nosso dinheiro ali do Stardew Valley. Só que essas gemas QI é um dinheiro que a gente pode gastar na própria loja do Sr. QI, né? E a missão Planta QI é uma das missões que a gente pega ali no quadro dele pra gente poder fazer. E a missão é assim, ó, eu escondi grãos QI pelo mundo, encontre eles, cresça os proliférios, envie 100 frutas QI dentro do limite do tempo. A gente tem 28 dias pra conseguir 500 frutos, né? E vender esses frutos, então é enviar naquele caixote mesmo que a gente tem, tanto na fazenda comum quanto na fazenda ali da Ilha Gengibre. Então tem que vender 500 frutas QI, né? E a recompensa são 100 gemas QI. É a maior recompensa que a gente tem ali no jogo em relação às gemas QI. O resto é sempre 10, 40, 50. O máximo que a gente tem é dessa missão mesmo, que são 100 gemas QI. Bom, e ao aceitar essa missão a gente tem 28 dias, né? Pra enviar, no caso, vender 500 frutas QI. E como a gente consegue? A fruta QI a gente consegue, né, plantando o grão QI. O grão QI seria uma semente dessa fruta QI. É um pouco difícil ficar explicando, assim, tipo, grão QI e semente QI. Vocês podem acabar se confundindo muito. Mas o grão QI, que eu vou chamar aqui de semente QI, ela é como se fosse uma vagem. Só que em vez de ser verde, ela é azul. A gente tem ali no jogo, a gente tem como encontrar de várias formas diferentes. Só que ela só aparece durante essa missão. Então caso tu não tenha feito a missão, ainda não tenha iniciado ela ainda, tu nunca vai achar um grão QI, né? Essa semente QI, tu nunca vai achar. Ela só começa a aparecer depois que tu aceitar essa missão. E caso tu não envie, né? Tu não consiga fazer a missão, ou tu consiga fazer a missão antes dos 28 dias, tudo que sobrar ali no teu inventário, em baús, em qualquer lugar, vai sumir. Tanto as sementes QI, quanto as frutas QI também. Então todos eles vão sumir. Bom, então como conseguir as sementes QI, que eles chamam de grão QI. Eu vou falar como sementes, que eu acho que foi mais fácil pra vocês, tá? As sementes QI a gente consegue de várias formas diferentes. Então seja quebrando pedras, derrubando árvores, aqueles tocos de madeira de lei também, cortando grama em lata de lixo, matando monstro, quebrando geodos, sacudindo aqueles coqueiros que a gente tem na ilha gengibre, abrindo baús e quebrar caixotes ali dentro do vulcão, até mesmo pescar. Pode dar algum grão QI aí, que é essa semente QI, né? E essa semente QI a gente vai pegar e vai plantar ela. A gente pode plantar em qualquer estação, né? Então primavera, verão, outono, inverno, a gente pode plantar na nossa fazenda comum. Ou a gente pode plantar também ali na nossa fazenda da ilha gengibre. Eu, quando fiz essa missão, plantei ali na ilha gengibre porque a minha fazenda lá comum tava cheia de plantação, não tinha como plantar. Então eu plantei tudo ali mesmo na fazenda da ilha gengibre, né? Lembrando que depois que tu faz a cabaninha, a gente tem até uma própria caixa de envios ali na ilha gengibre. Então a gente não precisa plantar ali e vender na nossa outra fazenda. A gente pode vender ali mesmo na fazenda da ilha gengibre. Uma dica que eu dou pra vocês, pra vocês conseguirem bastante sementes QI, é na parte ali de conseguir madeira. Então derrubem várias, várias árvores. Ao pegar essa missão, vocês já vão ali derrubando aqueles coqueiros, todos que a gente tem ali na ilha. Procurem o máximo de árvores possíveis pra vocês derrubar. Até mesmo se vocês tenham plantado na tua fazenda, ou no spa, ou em outro lugar, até mesmo no deserto. Então comecem a quebrar todas as árvores possíveis, porque vocês vão conseguir bastante sementes QI. Foi desse jeito que eu consegui uma quantidade muito boa. Bom, e a partir disso que vocês conseguiram as sementes QI, a gente tem que dar e plantar, né? Vocês podem plantar onde vocês quiserem. Ela demora 4 dias pra crescer, então é uma planta que ela não renasce. Então vocês vão ter que conseguir mais sementes e mais sementes pra poder enviar as 500 frutas QI, né? A fruta QI, ela é azul também, ela tem tipo um óculos, tem tipo uma carinha, um rostinho. Então é só pra essa missão mesmo. A fruta QI, ela também some após tu terminar essa missão, ou tu não concluir ela, ela some também, desaparece. Não importa onde tu tenha colocado, ela vai desaparecer. A fruta QI, ao ser vendida, tem o valor de 1 de ouro, então ela não é muito lucrativa, nem nada. É só realmente para essa missão. Bom, e como que eu fiz pra fazer essa missão em 28 dias? Porque a gente não consegue tantas sementes QI, assim, mesmo que a gente corte várias árvores, que a gente vá no vulcão, minere muito, a gente não consegue tanto assim, não consegue, né, 500 sementes. Então realmente é um pouco demorada. O que eu fiz foi simples, eu consegui o máximo possível de sementes QI, dessa fruta aí, né, consegui o máximo que eu pude. E plantei ali na fazenda, usando o fertilizante pra aumentar o crescimento dela, né. Eu usei aquele de 25%, então em vez de ela crescer em 4 dias, em 3 dias, ela já tava grande, né, já tava a fruta QI, pra que eu possa colher. E pra conseguir bastante sementes, ao ponto de conseguir, né, as 500 frutas pra poder vender, eu usei o gerador de sementes. É uma máquina que a gente tem ali no Stardew Valley mesmo, a gente consegue, a partir do nível 9 de cultivo, a gente consegue a receita dele pra gente poder fabricar. Pra fabricar é 25 de madeira, 1 barra de ferro e 10 carvões. Então é bem fácil pra gente poder fazer. Eu fiz em torno de uma 6, se eu não me engano, e deixei mesmo lá na Ilha Gengibre, pra quando eu já for colhendo as frutas, eu já ir fazendo sementes. O gerador de sementes, ele pode produzir numa variedade ali de 1 até 4 sementes, né. Mas depende muito, ele tem meio que uma conta, tem uma conta ali por trás dele, que eu não sei explicar muito bem, então tem alguma chance, às vezes, de tu colocar, por exemplo, qualquer fruta ali pra virar aquela semente, e ela virar semente mistas também, então depende muito. Mas normalmente é de 1 a 4 sementes que ela pode produzir. Então tu vai colocar, por exemplo, a fruta QI, e ela pode dar 1 semente, 2 sementes, ou até mesmo 4 sementes, como eu falei pra vocês. E o que eu fiz foi assim, eu plantei o máximo possível de sementes, QI, quando aquelas frutas cresceram, eu peguei todas e transformei em sementes novamente, eu não vendi nenhuma. Todas elas eu peguei e fiz sementes, e fui fazendo isso até eu ter uma plantação total de 250 sementes, né. Quando eu tive uma plantação inteira de 250, eu fui daí diminuindo ali o ritmo, né. Então, como elas crescem muito rápido, quando deu 250 frutas, eu fiz sementes até conseguir 250 de novo, e assim por diante. Porque mesmo que tu faça uma plantação gigantesca, tu não vai precisar daquelas frutas, todas elas, né, as 250 frutas, pra conseguir novamente 250 sementes, né. É um pouco difícil de explicar, mas, digamos, se tu plantar uma semente, vai dar uma fruta, e essa fruta tu vai colocar no gerador de sementes, e ela pode produzir até 4. Digamos que ela produza duas sementes só. Tu vai sempre multiplicando aquilo, multiplicando e multiplicando, até que vai chegar uma hora que tu vai ter uma quantidade gigantesca de sementes, uma quantidade gigantesca de fruta. Então, usem o gerador de sementes. Essa é a dica principal aqui. É um pouco difícil de explicar em relação ali o gerador de sementes, quantas sementes vai dar, e como vocês vão fazer a plantação de vocês. Mas tentem fazer uma plantação grande. Então, a primeira plantação ali, de tudo que vocês conseguirem de semente QI, vocês plantem e peguem todas aquelas frutas e façam muitas sementes. E a partir disso, vocês vão ter uma quantidade boa de sementes e de frutas pra vocês fazerem uma rotação boa ali. Como eu falei, é difícil de explicar, e eu não tenho como mostrar agora pra vocês como eu fiz, porque eu não peguei essa missão de novo, não apareceu novamente pra mim, pra eu poder mostrar pra vocês. Então, complica um pouco. Mas a dica é, use o gerador de sementes. Tem sim como fazer essa missão da gente vender 500 frutas QI em 28 dias, tá? Uma coisa que provavelmente vão me perguntar, dá pra fazer vinho e geleia? Sim, a gente pode fazer vinho e geleia com a fruta QI, caso a gente queira vender também. Só que ao terminar a missão, tipo, ao vender as 500 frutas QI, tu terminou a missão, tudo vai sumir. Então, ou tu tem que ter vendido antes de terminar a missão, ou provavelmente tu vai perder todos esses itens, tá? Mas já digo que não vale muito a pena fazer. O vinho comum vai dar 3 de ouro já só, e a geleia é 52 de ouro. Então, não tem muito lucro em relação a isso. Outra coisa que vale a pena falar aqui pra vocês, que eu sei que muita gente vai falar aqui nos comentários, a fruta QI, ela pode ser usada como carretel na máquina de costura, junto com o tecido, pra criar uma máscara QI. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Eu até fiz uma delas e coloquei em um dos meus filhos, lá na fauna da floresta. Achei interessante, né? Ficou um com cara a cabeça. Um ficou com a máscara QI, e o outro ficou com a máscara do Concerned Up, que é uma máscara que a gente consegue depois dos 100%. Bom, em relação a isso, era só isso mesmo, em relação a essa missão. Eu só queria dar essa dica pra vocês. Como eu falei, é um pouco difícil de explicar, mas utilizem muitos geradores de sementes, que isso vai ajudar muito vocês mesmo. E bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui, mas se ainda não for inscrito, ativa as notificações, deixa em comentários, se é realmente muito importante pro crescimento do canal. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.